Ir ao encontro das tradições e dos costumes de Ponta Barca, recriando o tradicional ciclo do vinho, desde o transporte das uvas do campo até à pisada, foi o objetivo da autarquia local, com a colaboração de diversas associações concelhias, a organizar mais uma edição da Festa das Vendimas, num concelho onde a produção de vinho é de extrema importância. É uma das atividades mais importantes. Podemos dizer que temos outras, mas esta é a mais. Porquê? Porque Ponta da Barca é conhecido por ser uma região de agricultura, praticamente de agricultura. Já estamos agora com uma grande aposta associar a agricultura também ao turismo, mas parte substancial dos terrenos que constituem este município, todo pequeno agricultor tem o seu pequeno terreno e faz o cultivo e, neste caso, também a produção de vinho. A gastronomia não poderia ser esquecida nesta festa, destacando-se a broa de milho produzida de forma tradicional, um dos produtos por excelência de Ponta Barca. O pãozinho é a farinha milha, depois leva a farinha santeia, mistura, assim, mistura com o milho, com a farinha milha, e depois leva ao fermento, e depois torna-se a amassar bem amassado, e depois se albedar, até ele ficar todo abertinho. E pronto, depois vai para o forno, embolos, primeiramente põe-nos os bolos, e enquanto acaba de albedar, e depois põe-nos as broinhas. E a quantidade que está ali, para quantas broas dá? Aí dá para ir para umas seis. As opiniões em relação a esta festa, que juntou tradição, gastronomia e muita alegria, foram unânimes. Está uma festa muito bonita, bem organizada aqui pela Câmara Municipal. É uma forma de reviver os tempos de antigamente e as tradições daqui da nossa zona. E até agora o que é que está a gostar mais? De tudo, mas acho muito engraçada esta ideia das rusgas, que já há muito tempo que vem sendo tradição aqui no nosso concelho. Foram-me hoje, as vendimas foram. Correu bem. Está bonito isto. Muito bonitas. Já é uma tradição, daqui do ponto da barca. E até agora o que é que está a gostar mais? Da pisada e da rusga. A festa das vendimas já vai na sua quarta edição, e é considerada um marco cultural incontornável para os habitantes e visitantes de Ponta Barca.